Hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma série de medidas relacionadas aos resíduos sólidos no Brasil. As medidas fazem parte do programa Lixão Zero, que foi lançado no ano passado pelo Ministério do Meio Ambiente. Aqui hoje, dentro desse programa, foram duas medidas que foram tomadas. Em uma delas foram assinadas 21 convênios com concessionárias e também prefeituras de 57 municípios em 10 estados do Brasil. No total, eles receberam R$ 64 milhões. Esse dinheiro pode ser investido na coleta seletiva, na compra de materiais para ajudar na gestão do lixo, como, por exemplo, na questão, além da coleta seletiva, da compostagem, do tratamento de resíduos de construção civil. Enfim, esse dinheiro vai ser usado na questão do lixo nas cidades, nos municípios brasileiros. Uma outra medida que foi tomada aqui, a segunda medida, foi a assinatura de um decreto pelo presidente Jair Bolsonaro para implementar o sistema de logística reversa de eletroeletrônicos. O que é isso? A ideia é criar mais pontos de coleta em todo o Brasil para recolher lixo eletrônico. O que é aquele lixo do nosso dia a dia em casa? Computador, pilha, bateria, celular, enfim, resto de eletroeletrônicos que acabam parando no lixo e prejudicando o meio ambiente ou o solo à água. Então, a ideia é que tenham mais pontos de coleta. Hoje, no Brasil, são 173 pontos de coleta. E com esse decreto, o objetivo é que mais 5 mil pontos sejam instalados até o ano de 2025 aqui no Brasil. Catiúcia, Vanessa? Ok, Márcia. Obrigada pelas informações.